Bom dia, já são 8h20 da manhã e já acordei, agora vou trabalhar no PC, daqui a bocado vou fazer o sumo detox e já vos mostro. Então, o detox número 3, o detox de hoje leva manga, laranja, couro e gengibre, ok? Aqui o sumo verde, vamos provar, é bom, sabe a laranja, ah mas isto é muito melhor que o que eu de ontem, por isso vou beber. Já lavei a louça que estava de ontem e assim cá em casa e agora vou passar aqui esta roupa a ferro para ajudar a minha mãe e por isso vamos lá despachar. Já passei a roupa a ferro, está aqui em cima. Agora vou arrumar o meu quarto, vai dar as cutes, vou tomar o meu pequeno almoço pequeno a seguir ao sumo detox e ainda não comi nada e já me está aqui a dar um retinho na barriga eu vou fazer e já vos mostro o que é que é. E o pequeno almoço é a famosa santa de ovo. Oi, já saí de casa, deixei a casa toda arrumada, ficou o aspirador a trabalhar. Estão bonitinho mas está a sol, espero que me consiga ouvir. Estou agora a ir para o café para depois almoçar e é isso. E lá, que horas? São duas e ainda, duas menos vinte ainda e já vou sair para ir para a praia. Estou cansada, por isso se calhar vou atrumecer na praia, não sei. Mas estão dias excelentes, então vou aproveitar leve com a toalha e assim vou-me deitar lá. Mas é tão bom. Pois vai. Por isso vamos lá até à praia. Sorry. Já fui à água, molhei o meu corpo todo, menos a cabeça. Está fresquinha mas está tão boa. Tão boa mesmo. Agora vou-me deitar aqui na toalha e vou descansar um bocado, sério. Que maravilha. Vou até de voltar à água, de certeza. Está muito bom, mesmo. Hoje são cinco de qualquer coisa e estou a sair agora da praia. Estou a entrar dentro do carro. E eu adormeci. Estou muito cansada. É sério. Não sei se vou conseguir ir ao ginásio, estou muito cansada. Não sei. Eu me atrumeci ali, depois acordei com o despertador, então... Mas pronto, vou até casa, vou lanchar, tenho fome. O meu cabelo está lindo. Ele fica assim. Yogi. Uma banana. Então, sete e meia e estou agora de sair de casa. Para ir a jantar com a minha mãe fora. Oh, Chinese. Yes. I like Chinese. Já não sei, estou muito bem. Acho que sim. Ah, estou a se ver também na rua. Em casa está frio e aqui está bom. Até já. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.